Se cantassem fado. Mas fomos aqui à nossa amiga e vizina Espanha, os nestas hermanos, não é? Também há vozes que não combinam com o fado, não é? Por exemplo, o Bebés Chorão de Henrique Iglesias, se cantasse fado, se falava uma coisa miserável como esta. O Bebés Chorão de Henrique Iglesias O Bebés Chorão de Henrique Iglesias You can take my breath away You, Kunikova, can take my breath away And I can take your breath away